Bom dia Que vai pensar na caminda Que mentira vota em ave E auto a danha trove Talvez vai perder a riba Bom dia Bom dia Com a pai Com a amiga Ela anabu o deseo Pa queda satisfecho E com Com queda aia Bom dia Quanto mais com esta querer Mi tinguanta po ofensa Di mirabu Dur dia temes un historial Dur dia temes un bom dia Com aia Com aia mitin Da tem de mentira Com aia de calvario Que no tengas Quico a pasar Uno al dos Nos relajó Da llegada a su final Semper ma cumpli Futur de verdigas Com aia de calvario Me merece un trato Assim aqui Com aia de calvario Quanto mai Com aia de calvario Lo boblou Quanto anoche Mas Simba 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 Que me mas La caniva Um outro não faz-me feliz O pitém conosco não há de amor Me dá-me merecer ganar E se te aborra aqui um mês Entre amiga ou bocaça Ficou a passar Que nos dois nos relaxar Da chegada a seu final Sempre m'acumpli Cuntur de mérdicas Me merece algum trato assim daqui Quando mais ainda mais Lobo, flor Quando a noite mais Sim, mas Sim, mas que me mais Lága-me vai Um outro não faz-me feliz O pitém conosco não há de amor Me dá-me merecer ganar E se te aborra aqui um mês Entre amiga ou bocaça Quanto mais ainda mais Lobo, flor Quanto anoche mais Sim, mas Sim, mas que me mais Lága-me vai Lága-me vai Um outro não faz-me Feliz 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 Feliz